Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo aqui a proposta dele é trazer clareza para você com relação ao seu propósito. Uma vida com propósito. Qual é o seu propósito? Como descobrir? Assista esse vídeo até o final e você descobrirá. Uma vida movida a propósito, você vai perceber que o propósito ele dá cor à vida, ele faz você vibrar com a vida. Aquilo que é difícil torna-se fácil, a sua disposição aumenta. Você vive uma vida com entusiasmo, com alegria e um prazer enorme nas suas realizações. Acordar cedo torna-se um deleite, não um sacrifício. Uma vida também movida a propósito, você além de acordar cedo, cheio de entusiasmo, de alegria, Ao iniciar o seu dia, você inicia o seu dia de forma vibrante, de forma entusiasta, não é disposto a realizar todas as tarefas que estão diante de você com prazer. Por uma razão simples, elas estão dentro do teu propósito. Portanto, não é mais um sacrifício, nem é mais um trabalho árduo. É um deleite, você faz, você executa com prazer. Aquilo que você faz, aquilo que você realiza durante todo esse período, você faz e realiza com entusiasmo, com alegria, porque aquilo lhe traz plena satisfação. Quando a nossa vida está sendo movida, conduzida também por propósito, não existe mais preguiça. Torna-se um lazer a vida. Você vibra com a vida, vibra com as decisões que você toma, vibra com as escolhas que você faz. A vida torna-se leve, agradável e prazerosa. Uma vida movida a propósito. Como perceber? Como descobrir? O primeiro sinal de uma vida que está sendo conduzida, movida a propósito, é quando há em você uma grande disposição para acordar cedo, sem se preocupar com o dia. Aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 31 até o 35, tem uma história fascinante. Ao ler esse texto e meditar nele, você vai perceber claramente, você vai perceber que ao final você não terá a menor dúvida com relação ao seu propósito. Muito menos em viver uma vida movida a propósito. É um texto maravilhoso que mostra a vida de Jesus completamente focada na missão dele, no propósito dele. E isso nos trará clareza, luz com relação à nossa jornada aqui na Terra. Aqui em João, capítulo 4, versículo 31 até o 35, está escrito assim. Neste íntere, os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos que já branquejam para a ceifa. Após a conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, após o encontro que ele teve com ela, os discípulos de Jesus vão até a cidade comprar comida. Quando os discípulos retornam, eles trazem comida, eles se aproximam do Senhor Jesus, aqui o texto diz, e eles dizem, mestre, come. Ele olha para os discípulos e diz, olha, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Ele está falando de uma colheita de alma, ele está falando de um comprometimento com o reino de Deus. O Senhor Jesus está falando de algo muito mais importante, algo que tem um valor muito mais, de um valor muito maior do que simplesmente comer, do que simplesmente se alimentar. Observe que uma vida que está movida a propósito, é verdade, quando você está sendo movido a um propósito, acredite, há momentos que você esquece até de comer, porque aquilo que traz tanto prazer, tanta satisfação, Por isso que uma vida movida a propósito, é uma vida cheia de cores, é uma vida bonita, é uma vida bela, tudo se torna leve, sem peso, o propósito te dá razão pra viver. A vida do Senhor Jesus era uma vida movida a propósito. E óbvio que aqui em Pedro diz que ele deixou o exemplo dele, né? Há uma dica aqui pra você descobrir claramente qual é o seu propósito. Primeira delas. Primeira área. Verifique qual é a área, qual é a habilidade que mais se destaca na sua vida. Qual é aquela área que você flui? Qual é a sua habilidade? Qual é o seu talento? Qual é a área que você mais flui? Quais são as habilidades presentes na sua vida? Quais são os talentos e as habilidades que mais sobressaem na sua vida? E aí você pontua cada uma delas e aí, em cima disso, você conclui qual é o seu propósito. Não é tão difícil assim de você descobrir qual é o seu propósito. Pra quem que você foi designado por essa força maior pra resolver algum problema no mundo. Aquilo que lhe traz mais prazer na sua vida, quando você está fazendo, quando você está executando. Aquilo que traz mais prazer à sua vida. Aquilo que faz você vibrar com o que você está realizando, executando. E isso é um sinal claro que você está em direção ao teu propósito. Uma outra coisa importante, todos os propósitos é o Senhor Deus que coloca dentro do teu coração. A primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa é que nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. Uma vez que você entendeu qual é o teu propósito, esses propósitos não podem ser impedidos. Esses propósitos vão se concretizar, vão se realizar. Não é eu que disse, foi o Senhor Deus que disse isso. Observe o que está escrito aqui em Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem serem impedidos. Todos os propósitos de Deus serão cumpridos, realizados na sua vida. A promessa do Senhor Deus é que nenhum dos seus propósitos podem serem impedidos. Pode não acontecer na hora que você quer, pode não acontecer no momento que você imaginou que seria, porque o tempo de Deus não é o teu tempo. Mas isso não significa que os propósitos de Deus na sua vida não serão realizados, concretizados. Há um livro chamado Designo. Esse livro chamado Designo é um livro escrito por um pastor americano. É um livro extraordinário. Neste livro ele diz que você foi designado. Neste livro chamado Designo, ele conta que você foi escolhido, você foi chamado e designado para resolver um problema. Chamado, comissionado, designado para solucionar um problema na humanidade. Você foi chamado, designado por uma força maior para resolver um problema no mundo. Ele relata isso no livro dele, é um livro extraordinário. Isso fica claro que a sua vida foi designada para o cumprimento de um propósito. Sua vida não é por acaso. Você não veio a existir por existir. Há uma razão de você existir. Há uma razão pela qual você está neste mundo. O Senhor Deus quer cumprir, realizar planos e propósitos na sua vida e através da sua vida. Se porventura você foi identificado com esta palavra, deixe o seu comentário e também se inscreva aqui abaixo no nosso canal. E deixe aquele like, ele é importante, ajuda muito o canal e também promove o vídeo de maneira que outras pessoas terão acesso a essa palavra. Que o Senhor Deus e Pai possa te abençoar abundantemente no nome precioso de Jesus. E nós nos veremos no próximo vídeo. E nós nos veremos no próximo vídeo.